Então existem aí diversos fatores que podem fazer com que você esqueça algumas palavras em inglês e isso não significa que você é ruim para aprender inglês ou que inglês é difícil é porque tem N fatores que fazem com que a gente esqueça das coisas, isso é normal Fala galera, belezinha aí? Seja convido para mais vídeos aqui do canal dessa nossa jornada de aprender inglês em casa e dessa vez galera eu vou falar sobre esquecer as coisas em inglês Sabe aquele momento em que você vai ler uma coisa e você esquece o que significa aquela palavra ou também quando você vai falar algo e esquece como dizer aquelas coisas em inglês você aprende uma palavra hoje e na semana que vem você já esqueceu é sobre isso que eu vou falar Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo eu quero pedir desculpa pela minha voz aqui eu estou doente, minha garganta sempre inflama, todo ano, umas 3 ou 4 vezes a minha garganta inflama no ano então dessa vez minha garganta está muito ruim, está inflamada, eu estou gripado eu poderia não gravar vídeo, poder deixar o canal sem vídeo mas eu estou fazendo esforço aqui para gravar esse vídeo para vocês então eu peço desculpa pela minha voz aqui que ela está realmente ruim e vai ter que ser assim, o vídeo vai ter que ser assim então de antemão eu já peço desculpa pela minha voz aqui mas antes de tudo, pelo meu esforço aqui, dê um like nesse vídeo, a sua avaliação ela é sempre muito importante se você não está inscrito no canal, se inscreva aí e vamos junto nessa jornada aí de aprender inglês mesmo com a voz ruim então beleza, hoje eu vou abordar o assunto sobre esquecer as coisas em inglês isso acontece comigo, mas é de uma forma diferente eu não vou abordar esse assunto aqui de forma profunda porque leva mais tempo então vamos lá, vou falar minha experiência aqui sobre aprender as coisas e depois de uma semana ou duas esquecer isso dificilmente acontece comigo pelo seguinte motivo eu estudo utilizando o OneKey para quem não sabe, o OneKey é um aplicativo de repetição espaçada então você aprende uma palavra hoje amanhã você revisa ela, na outra semana você está revisando então você está tendo contato com aquela palavra frequentemente uma certa frequência você ficar vendo aquela palavra então é difícil de você esquecer assim existe a possibilidade de você acabar esquecendo essa palavra mesmo fazendo isso, porém ela é menor porque você está revisando ela com bastante frequência então logo de cara aqui um dos fatores muito importantes que faz com que você esqueça uma palavra é você não ter mais contato com ela isso é bem simples de entender se você aprendeu uma palavra hoje e passou uma semana ou duas você não ouviu aquela palavra ou você não utilizou fatalmente você vai acabar esquecendo essa palavra seu cérebro vai entender que aquela palavra não é tão importante você vai acabar esquecendo isso é completamente normal se você não usa, você perde é triste, é realmente triste se você não usa, você perde mas é a verdade a gente tem que entender isso e aí o OneKey existe exatamente para isso para você revisar as palavras e não esquecer o que acontece comigo? eu sou uma pessoa que é difícil de memorizar as coisas tem pessoas que aprender uma palavra hoje amanhã vê ela e depois memoriza eu não sou assim eu preciso aprender uma palavra hoje eu preciso ver essa palavra amanhã eu preciso ver depois de amanhã eu preciso rever essa palavra bastante vezes até eu conseguir decorar ela isso é uma particularidade minha eu não sou tão bom de memorizar as coisas de forma fácil então é por isso que eu utilizo o OneKey e outra coisa muito importante sobre o OneKey mesmo que você não esteja colocando palavras novas nele é bom, na verdade é aconselhável você revisar aquelas palavras que você já tem mesmo que você não colocou palavras novas revise porque revisando você não vai esquecer aquelas que você já sabe e agora voltando sobre o problema de esquecer as palavras eu não tenho esse problema porque como eu já disse eu estou revisando aqui com certa frequência tem dias que eu não reviso, eu confesso tem, fico dois ou três dias sem revisar mas eu reviso ele com certa frequência então é difícil de esquecer as palavras o que acontece comigo eu vou falar aqui agora para vocês que é na questão da gramática vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana eu ia mandar uma mensagem para uma pessoa em inglês eu estava escrevendo, não estava mandando áudio e a frase que eu queria falar é assim você sabe quem eu sou eu queria mandar isso em inglês aí eu mandei para ela assim se você sabe como é que escreve essa palavra em inglês comenta aqui embaixo para depois eu ver se está certo ou não mas na hora que eu fui escrever essa mensagem eu escrevi dessa forma assim e foi nesse momento que eu tive um lápis de memória eu não estava lembrando certinho como é que eu construiria essa frase ou como é que eu falaria essa frase de forma mais correta então nesse momento eu esqueci como dizer essa frase e eu não só esqueci porque eu não sabia ela porque se eu não soubesse eu não teria escrito eu só esqueci porque tinha uma questão de gramática aqui no finalzinho dela que na verdade o correto dessa frase pelo que eu percebi agora é do you know who I am que é você sabe quem eu sou no finalzinho eu inverti o I am com o am I então nesse momento eu me perdi um pouco por causa da gramática então tem alguns momentos no inglês que eu esqueço das coisas mas não porque eu esqueci das palavras ou das expressões eu esqueci porque na gramática que eu não estudo gramática eu quero deixar bem claro aqui eu não estudo ainda gramática nem alguns momentos assim eu acabo me perdendo na hora de construir as frases e são nesses momentos que eu esqueço as coisas do inglês justamente por eu não dominar ainda a gramática então é esse o tipo de coisa que eu esqueço na hora de falar inglês ou escrever não são palavras que eu esqueço porque eu estou fazendo aqui são expressões, essas partezinhas que tem gramática eu acabo me confundindo ainda e esqueço como falar da forma mais correta possível eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre esquecer as coisas em inglês o que acontece comigo também é o lance de eu esquecer expressões em inglês às vezes é difícil de eu esquecer palavras eu confesso aqui quando eu aprendo uma palavra é difícil eu esquecer o significado dela porque eu estou aprendendo dentro de contexto então é bem difícil eu escrever mas às vezes acontece de eu esquecer expressões em inglês umas expressões que tem tipo 3 ou 4 palavrinhas eu meio que esqueço ainda as expressões eu tenho que trabalhar isso ainda quando vai fazer melhorar eu vou fazer um vídeo só sobre isso sobre esquecer as coisas em inglês mas o que eu queria deixar aqui é uma mensagem bem importante é que é o seguinte tem fatores muito importantes e externos que faz com que a gente esqueça as coisas quando você esquece uma palavra uma expressão em inglês não significa que você é ruim para aprender inglês ou que você não é bom pode ser também que esteja acontecendo coisas na sua vida tipo você está muito estressado ou você tem ansiedade você tem insônia ou você faz faculdade e trabalha você não é robô você fazer faculdade e trabalhar é bastante coisa e ainda estudar inglês então você está dividindo o seu cérebro com um monte de coisa um monte de coisa que pode atrapalhar os seus estudos sua memorização então existem aí diversos fatores que podem fazer com que você esqueça algumas palavras em inglês e isso não significa que você é ruim para aprender inglês ou que inglês é difícil é porque tem N fatores que faz com que a gente esqueça das coisas isso é normal ainda vou fazer um vídeo explicando direitinho isso aí mas por enquanto eu vou terminar aqui porque minha voz já está muito ruim se vocês curtiram esse vídeo aqui galera não se esqueçam de sua avaliação ela é muito importante comenta aqui embaixo como é que está a sua memória sobre inglês se vocês esquecem muito e o que vocês querem que eu fale sobre isso aí comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia depois eu faço um outro vídeo sobre isso aí então é isso aí galera dê like nesse vídeo sua versão é muito importante vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí